Esse é o lugar do Casal Superação, tá vendo pelo retrovisor? É o lugarzinho deles, ó, 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 ó o carrinho. Olha aqui, ó, ó. Olha o que aguarda eles, ó. Tô preparada aqui com uma dedinha. Olha o que aguarda eles, tá bom. Vem a dedica tá posicionado. E ali é o Casal Superação, tá vendo? Vê que não passa, brother. Eu tô gravando há quase 40 minutos e não passa. Tá que pariu, brother. Puta aí, brother. Quem merece? Vai, ele vai participado. Quero que ele vá participado em cima. Tá bom. Tô aqui, não, tô aqui, não, tô aqui, não.